Mais uma vez E o coração esquece tudo que você fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação Simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisti em te encontrar Como se eu quase se já fez tanto em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais fana E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo você Amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você E que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você, volto pelo amor Não importa se é um sonho, pela vez Cada volta eu reconeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre a caminho eu venho com você Nesses desencontros eu insisti em te encontrar Como se eu partisse e já fez tanto encontrar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais plana Eu chegando sempre com o outro pra dizer Eu amo, eu amo Amo você Amo, eu amo Amo você Amo você E eu amo você